Salve, salve família massa, dia de roger, Thiago Morales aqui na fita, mais um vídeozão pra vocês Primeiramente você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo Se gostar do vídeozão, já se inscreve E fortalece daí que a gente fortalece de cá, rapaziada Passando aqui pra iniciar, mais um vídeozão pra vocês, beleza? E o vídeozão de hoje é um vídeo muito especial pra mim, rapaziada Como vocês viram lá, minha casa nova tá ligada, tá quase pronta Tá na reta final e eu tô ansioso, mano, de ir lá pra ver como é que tá ficando, tá ligado? Eu decidi gravar pra vocês, só que hoje eu vou levar a minha filha Eu vou levar a Cecilinha lá, tá ligado? Primeira vez dela que ela vai ver a casa quase pronta, rapaziada Mano, satisfatório demais E também saber que é o seguinte, rapaziada, aqui, ó Aqui, vocês vão desculpando aí a bagunça, rapaziada É porque realmente tá muito bagunçado aqui, por quê? O quarto aqui é muito pequeno, mano E tá vendo todos esses vídeos aí que vocês assistem aí no YouTube Tudo é feito aqui, ó Pra mostrar que você que tá começando agora Não precisa ter um mega equipamento Não precisa ter uma mega produção pra começar algo Se você tiver força de vontade e quiser fazer acontecer Mano, um computadorzinho, tá ligado? Hoje eu tenho um computadorzinho da hora, show Mas nem sempre foi assim Antigamente eu tinha um notebook velhão, tudo acabado, mano E eu fiz acontecer dessa maneira, tá ligado? O bagulho tá todo sujo aqui, todo jogado, mano Ó, os capacetezão da Norisky Olha esse, rapaziada, esse daqui que a Norisky me mandou Pra combinar com a Roneteira Cô de Ouro Olha esse aqui, mano Réplica do Ayrton Senna Cê tá doido, né? Valeu Norisky, tamo junto, fechadão E olha quem tá aqui hoje, rapaziada Vou mostrar pra vocês, ó Olha ela, rapaziada Cecilinha, meu Deus do céu Mas tá tão linda, nega Com a roupa do esporte Olha pra aí Será que tem torcedor do esporte aqui, rapaziada? Assistindo o vídeo Segura aqui, vai, pra gravar seu vlogzinho Olha ela, ó Meu Deus do céu Ó, ela segurou, ó Segura, nega Segura, ó Tchau, 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 nega Olha só Olha a autonomia Ela mesmo que desliga o ventilador, meu parceiro É a minha neguinha Aqui a minha negona tá com um ano e meio Ela E ela agora vai ver a casa nova dela como é que tá Vamos ver a reação dela Ó, a Baby Shark rolando aqui, ó Cadê o Dandara? Dandara tá ali, ó Minha esposa Ô Tudo bom, né? Não reparei a bagunça, rapaziada Aqui é Tá tudo apertado Que a gente tá se movimentando já pra se mudar, tá ligado? Aí já tá tudo daquele jeito, pô Que a gente já quer A gente não vê mais a hora, mano Tem vazar e se bora pra casa nova Então acompanha a gente aí Que a gente vai agora nesse vlogzão E vamos ver qual vai ser a reação de Cecilinha Vendo pela primeira vez a casa quase pronta Partiu, 3, 2, 1 Se bora Partiu, obra Olha isso, rapaziada Vê se eu aguento um negócio desse Olha ela desce na escala Vem, papai Chega Vem, nega Vem, negona Vem Olha a brabeza Olha a brabeza Braba que é Vem, nega Chega Se arretou Se arretou Se arretou Se arretou Quer descer sozinha ela Super autoritária Vem, olha ela ali Cecilinha tá vindo ali, rapaziada Com o Dandara Atualizando aqui a garagem pra vocês Roneteira de ouro Essa aqui não sai da garagem não Tire o olho dela Essa aqui é vapo A BMW F800 da rifa Essa daqui foi da rifinha de ontem, rapaziada Já saiu ganhador pela loteria federal E a gente vai tá levando pra casa dele amanhã Essa pop aqui foi da pessoa que comprou mais número da rifa, tá ligado? E essa pop aqui, rapaziada Eu fiz uma surpresa pra segunda pessoa que mais... Ou seja Três motos num sorteio só, mano Ixi, o bagulho travou tudo, viu? Mas, essa semana eu já tô indo buscar uma nave nova pra voltar aqui na garagem, tá ligado? Pra deixar a garagem daquele jeito pra vocês, hein? Acho que vem e vai travar tudo, viu rapaziada? Vai travar tudo, mano Aguardem aí cenas do próximo capítulo Já vai juntando aí aquelas moedinhas Que a próxima rifinha vem como? Daquele jeito Simbora, rapaziada E lá vem ela Lá vem a negona Lá vem a negona com o manto sagrado do esporte E ela vem braba Arretada Olha só Boa, neguinha Boa pra casa nova Boa Boa passear lá na casa nova Boa Boa na tua casa É tua casa, penha Bora Vamos passear, bora E a bonequinha dela Não larga Simbora O cienazão tá ali Eu ia na saveira, tá ligado? Só que a saveira tá muito baixa, rapaziada Embaçado Andar com a saveira Com a família, mano Vamos no cienazão Porque o cienazão O cienazão dos corre, tá ligado? E aí o bichão tá sujo, mano Não vou mentir, não Faz uma cota que eu não lavo ele, mano Esse carro tá me ajudando Que só lá na obra Daquele jeitão Mas Eu vou tirar um dia essa semana Pra dar um talento nele Esse carro aqui O cienazão voa até a calota aqui, ó É destinado só pra família, tá ligado? Pra fazer as correrias com a família Voa, calota, carro e bichinho, velho Tá surrado, viu? Tá surrado assim Tá sujo Mas eu vou dar um talento nele esses dias Aguardem, viu? Simbora Parte de obra Vê se pode um negócio desse, rapaziada Ó, pra aí Já tá aqui na rua nova Aqui é a casa nova, rapaziada Como vocês sabem, a gente tá fazendo aí ainda Tá terminando a parte da frente Toma Toma Chave Neguinha, venha pra cá Olha pra aí Como já tá virada Boa, mamãe Abre logo aí minha casa Que eu quero entrar Boa Abre logo Abre logo, meu povo Opa, aqui Como tá essa neguinha, rapazi Mas tá linda, meu povo Mano, sério Eu acho que eu sou o pai mais babão do mundo Sou muito apaixonado nessa neguinha, viu? Sou doido por ela Doido toda hora Eu quero ficar agarrado Boa Neguinha Ê Casa nova Opa Uma parede aqui Bora, entra Aqui, rapaziada Já começou a fazer o muro da frente Tá ligado? Por esses dias O murão já vai tá como? Já vai tá estralando aqui O material tá aqui, ó Porcelanato Tijolo E a casa tá ficando pronta Viu, rapaziada Olha aí, ó Papai Tua casa, nega Ficando um ponto Já vai brabo Já vai correndo Já vai correndo Que lindo Uau Uau Olha ela falando Meu irmão Não é verdade não, velho Olha, rapaziada Tá quase pronta O castelo, velho Eita, porra Olha só Olha o parcelanato Da casa Acho que ela tá gostando Mais do que a do meu daqui Gostou, nega Que lindo Ela gostou demais, né? Olha, ela falou Que lindo Ai, meu que Eu já não aguento Não Ela quer ir pro chão Bora Vamos lá em cima Ver Aqui é a sala, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês Aqui depois Espera aí A escada aqui flutuante Essa escada aqui é top Viu, mano? Olha o quarto da neném Como tá ficando Meu Deus Que coisa linda, mamãe Olha Tu gostou, mãe? Tá lindo teu quarto Maravilhoso Esse quarto aqui, rapaziada É o quarto dela, tá ligado? Tipo Pra quem não tá entendendo A gente fez um quarto Na configuração de dois quartos Por quê? Se um dia A gente tiver outro filho Que a gente pretende ter A gente vai fechar aqui E fazer dois quartos, tá ligado? Mas por enquanto Vai ser um quarto só da neném Um quarto gigante Ficou legal, não ficou não? É Ficou legal demais Vem cá Vem ver o quarto da gente Vem, neném Chega A janelinha aqui, ó Já verde, natural E essa janelinha ficou chata, hein? Ficou pra mim de luxo Não é favela, mas é pra mim de luxo Mas ficou um negócio bom Tá ligado? Gostasse? Tá Ó Tá Perfeito Maravilhoso Meu Deus, vai ficar muito rico Porcelanato, minha filha Tá pensando o quê? Que é pouca coisa? Meu Deus, que quarto lindo Tu gostou, Degonha? Olha, amiguinha O quarto todo no porcelanato, rapaziada Olha isso Papai Tu gostou, nega? Gostou? Que lindo Que lindo Oh, meu Deus, meu Deus Céu Agora já pode correr Vai cair Epa Gostou? Sem mexer Eu amei Tá pensando Cecília, vou falar Daqui a uns 15 anos 10 anos Quando tu assiste esse vídeo Mano Saiba que esse foi um dos momentos Mais difíceis da minha vida, mano Tá ligado? De tudo assim De questão financeira De tudo Que aperto De tudo, mano E a gente fez tudo por você, nega Tudo, tudo por você, nega Tudo Essa casa É toda sua Tá ligado? É presente Tudo pra você Hoje você pode não entender Tem um ano e pouco só Mas um dia você vai assistir esse vídeo E vai ver Vai entender, mano O esposo Que pai fez Pai, mãe Todo mundo Pra gente movimentar isso aqui, viu? Seu quartinho aqui, negona Já ficando pronto Meu Deus Que lindo Eu não quero ir embora Não quer mais sair do quarto É Que lindo Que lindo Meu quarto Vamos lá em cima Vamos lá em cima Aqui, mano É a parte que eu mais gosto Eu já tô vendo Eu me conheço Essa parte Eu não vou querer sair daqui Nunca Você que tava doida Essa parte aqui É a parte da área Do lazer da casa Tá pensando o que? É um castelo de Harvard Tá pensando o que, rapaz? A área do lazer da casa, minha filha Tá pensando o que? Já tô pensando nas minhas festas Ai, meu Deus A festa de dois anos dela Vai ser aqui, mano Já tô pensando em tudo já Tá ligado? Dois anos da neném Vai ser aqui a festa dela Ó Olha pra aí Vê se eu aguento Um negócio desse, mano Olha só Que coisa maninga Meu Deus Tá gostando, neninha? Tá? Mano Esse vídeo aqui Só quem é pai Vai entender A sensação que eu tô sentindo aqui agora Tá ligado? Ver minha filha feliz aqui Num negócio que Eu venho me desdobrando tanto Pra conseguir realizar Tá ligado? Eu tenho certeza Que todo mundo que tá assistindo esse vídeo Que for pai Vai se identificar, mano Porque Queria pedir pra vocês Muito like nesse vídeo, mano Porque esse vídeo aqui É muito especial pra mim Tá ligado? Olha só A negô, né? Daqui a uns 20 anos Eu vou refazer esse vídeo aqui, rapaziada Desse jeito mesmo Não, 20 anos não Vai Daqui a uns 15 anos Eu vou refazer esse vídeo Com essa neguinha Grandona já Olha pra aí, ó Meu Deus Eu não aguento com ela Não aguento não Com ela nem Olha pra aí, ó Vem, neném Vem cá Vem Chega Cecília Olha pra aí A roupa dela Do esporte, ó É o time do avô dela Ué Ô, meu Deus Olha Vem cá, negona Vem Chega Chega, Pedro Uau Ai, que lindo Ué, vem cá Vem E não solta a boneca A boneca não solta por nada Ué, 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 ué Vem, nega Mas tá linda Meu Deus Olha Quem aguenta essa neném Ninguém aguenta não, pô Ué, papai e mamãe Bestões Tome, segura E vai Vai gravar seu vídeo Tome Rapaziada Eu tava pensando em criar um canal pra ela, mano Pra ficar acompanhando aí todo o crescimento dela Postar lá todo dia, coisa da vida dela Queria saber o que vocês acham disso Vocês vão lá se inscrever se eu criar Se esse vídeo tiver 400 comentários dizendo que sim Eu faço, beleza? Então marcha no trampo e se embora Se vocês quiserem eu faço um canal pra Cecília Pra acompanhar todo o crescimento dela Eu tenho vários vídeos dela Pequenininha A gente já vai começar postando os vídeos dela Menocinha, beleza? Se vocês apoiarem Tamo junto nessa Aí, ó Reação Reação da minha filha Vem na casa nova, rapaziada Como eu disse pra vocês Tem vídeo aqui que Não tem valor Não tem preço Mas tem valor, tá ligado? E esse pra mim é um dos mais importantes, mano Então Senta o dedo no like nesse vídeo aí, rapaziada Vamos embora Marcha no trampo Que o trampo não para Vou fazer umas fotos da neguinha aqui, mano Você tá doido? Olha a visão Olha a visão aqui de cima, mano Da casa, ó Tá porra aí Vê, mano Vê que da hora Na frente da casa tem uma igreja, mano Pra abençoar Deus sempre presente na nossa vida O vizinho aqui do lado Comprou esse terreno aqui Vai fazer também um galpão aqui E é isso Olha ela Tu tá fazendo o que aqui, neguinha? Tu tá fazendo o que aqui, hein, gotinha? Hein, gostosa? Tu tá fazendo o que aqui? Hein? E é isso, rapaziada Tamo junto Até o próximo videozão Dia de rolê do Recife Para o mundo todo Quem assistiu e gostou Deixa aquele like maroto Vlogzão do dia a dia Você tava me pedindo muito E tá aí Aquele vlog brabo Que vocês gostam, beleza? Se embora Que o trampo não para O que é que vocês acharam aí Da reação de Cecilinha aí Vendo a casa nova? Vocês acham que ela gostou? Muito pouco Oh, meu Deus do céu Olha ela aí Dá tchau, dá tchau Tchau, dá tchau Olha Se ela der tchau É 30 mil likes nesse video Vai Tchau, tchau Manda beijo Manda beijo pro povo que tá assistindo Vai, nega Vai, manda beijo Aqui, ó Dá tchau, dá tchau Tchau, tchau Tá braba Autoritária, mano Só fala o que quer É nóis, rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo Gente de rolê Do Recife Para o mundo todo É nóis, valeu Fui